O Festival Of, a única vertente que faltava, teve início ontem com a apresentação da peça Tempo de Bichos, uma celebração da poesia de Hermen Vieira pelo artista Mito. Hoje o espetáculo chama-se Sonho em Movimento e é mais uma coprodução do Mindel Acto desta feita com companhias da Alemanha e da Itália.